E você fez o Aprendiz Celebridade. Fiz o Aprendiz Celebridade. Com os justos. Com os justos, infelizmente. Como assim, infelizmente? Porque a única coisa, o programa é bom. Certo. Mas eu falei pra ele, e aconteceu, eu falei, outro Aprendiz Celebridade vai ser difícil você ter, falei. Porque os colegas que estão vendo isso não vão aceitar. Porque toda unanimidade é burra. Então se ele deixasse o povo escolher quem é demitido ou não, seria uma coisa legal, ótimo. Põe o público pra interagir. Mas não, ele fazia questão de ele tomar a iniciativa de demitir. Mas você acha então que o programa apresentado por ele não é um formato que agrada as pessoas em casa? Ou a tua relação com ele que não foi legal? Não, não, não. Minha relação com ele, ele lá, eu aqui, a gente se cumprimenta, normal. Não tenho amizade, não. Eu tenho amizade com o sogro dele, você acredita? É mesmo. O Jack é, ele mora lá na praça onde eu passei meus cachorros? Sim, sim. Então o Jack é uma pessoa maravilhosa. Então, ótimo. Mas o Justus, ele peca nesse ponto, de não deixar o público escolher quem é demitido ou não. A minha demissão foi totalmente injusta. O filho dele, quando eu saí, falou, meu pai ficou doido. Mas por que foi injusto? Porque foi assim, foi um fim de semana, a gente pegava a tarefa do que ia fazer na sexta e cumpria a tarefa no sábado e no domingo. A equipe que ia pior, ia pra sala de união e um era demitido. Bom, era um chocolate Kit Kat na Nestlé. Começamos lá. Esse fim de semana, era promover o chocolate Kit Kat da Nestlé. Bom, eu inventei de cara, lá na Nestlé mesmo, dez assuntos. Inclusive colocar a etiquetinha, sabe, Kit Kat em relógio. Dos dez assuntos, a equipe escolheu um. Ainda é modificado, tal e tudo. Bom, mas vai aí o seguinte, era virada cultural, não tinha onde ir no sábado. Mesmo assim eu consegui o Carioca Clube dos meus amigos, levei todo mundo lá. Eu pedia pro pessoal da equipe, não joguem o Kit Kat, deem de mão em mão. Eles jogavam. Enfim, tudo bem. Aí no domingo, a dona, quem ganhou foi a Ana Moza, eu falo porque eu não tenho nada a esconder. Vou te contar, a Ana Moza, que ganhou inclusive esse um milhão, ela teve a brilhante ideia de tirar os rótulos do Kit Kat e colocar em água, água e no Ibirapuera, dá pra ciclistas e que estavam corredores, água o Kit Kat. Oi? Era chocolate. Ela deu água. Ela e a Miss. E aí? Não, peraí, mas não acaba aí não, a noite, do meio dia às oito da noite, nós montamos um quiosque no Shopping Eldorado, onde eu tirei, olha a marca, 780 fotos com as famílias, com o logo do Kit Kat e dava, o Totem dava a foto na hora. Eu fiquei em pé, do meio dia às oito da noite, tirando as 780 fotos. E você contou? Contei. Não, sai no Totem. Ah tá, sai toda. Entendi. Então dando o Kit Kat, fazer aquela fila e tal. Dona Ana Moza e os outros, todos escondidos pelo Shopping, ninguém queria tirar foto com eles. E aí você, na segunda-feira, nós perdemos, porque a família Lima ajudou o Amon, que tava no outro time lá e tal, que tava no Shopping Ibirapuera, eles ganharam, então nós só passaram de reunião. Quem foi demitido? Eu? Como assim? Eu trabalhei, meu Deus, eu trabalhei que nem um louco. Sério. Alguma coisa você fez que ele não gostou, né? Ele falava que eu não tinha como ser liderado. Então você acha que foi uma questão pessoal? Eu posso ser liderado desde que a pessoa tenha um bom líder. Entendi. Então eu não posso aceitar qualquer coisa. Entendi. Então esse foi o fator. O programa é ótimo, o Aprendi, sério mesmo. Mas só que falha nesse ponto de não deixar o público, que são eles o dono de tudo, do sucesso, da verdade, do Ibope, quem tá em casa, quem tá nos vendo, votar. E as pessoas gostam também disso, dessa aproximação. Adoram. Gostam disso. Adoram. Você acha que você fez um bom trabalho no Aprendiz? Ótimo trabalho. Entendi. Sou elogiado até hoje, você acredita? Que ótimo. Olha só, Naim no Aprendiz. Aprendiz. Que agora teve uma nova edição do Aprendiz. Teve, mas não falhou, né? Foi legal, você assistiu? Assistiu uns pedacinhos, mas nunca passou de um ponto. Então, é horrível. Não, todo programa vive, não vai ter mais. Naim, você não passou de um ponto? Como que você sabe disso, Naim? Porque a gente sabe, conhece a Ibope e tal. Você acha que ele tava melhor na Record ou na Band? Na Record ele tava melhor. A estrutura era melhor, tal. Pô, a gente ficou no Hotel Sheraton. Cada um numa suíte, comida maravilhosa, era tudo bom e do melhor. Não tinha como voltar pra casa? Pra casa não tinha como? Não, você não podia, não. Não podia voltar. Não podia, não. Reality mesmo. Qualquer coisa que você fizesse, tinha sempre duas equipes filmando tudo. Pra falar um integrante com o outro, era no Viva Voz, filmando tudo. Entendi. Quando eu não tava gravando mais nada, cada um era trancado no seu quarto. Sem celular, sem nada? Sem nada, nada. Nossa. Naim, você aguentou reality, hein? Pelo amor de Deus.